Fala, galera nerds! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, um nerd tatuado, e vamos trazer pra vocês mais uma crítica aqui em nosso canal e vamos falar sobre o filme Destacamento Blood, ou Five Bloods, do grande diretor Spike Lee, vencedor do Oscar pelo filme Infiltrados na Clã. O filme conta a história de quatro amigos que voltam pra cidade do Vietnã após a Guerra do Vietnã, anos depois da Guerra do Vietnã. E lá eles voltam pra tentar encontrar um ouro que eles deixaram enterrados e também pra resgatar os restos mortais do seu grande líder, que é vivido pelo grande Pantera Negra, o Shadow Eats Bosme. O filme conta com um grande elenco, é o Del Rey Lindo, cara, que puta atuação merecedora de Oscar. Oscar, vê esse vídeo aqui e coloca Del Rey Lindo com um dos concorrentes, a melhor ator, tá bom? Por favor. É uma grande indicação. Velho, cenas muito fodas com esse ator. Clark Peters, Norman Lewis. Norman Lewis é um cantor da Broadway, que tem uma grande carreira musical e também é ator. E I Is Are with Luke Juno. E o filho do Del Rey, que no filme é filho do Del Rey, é o Jonathan Majewald. Se você ainda não viu o filme, não se preocupe que esse vídeo não vai ter spoiler. E como eu sempre digo aqui no nosso vídeo, assista, tire a sua própria opinião e depois volte pra debater com a gente depois que você assistir o filme. Porque é importante você criar também a sua opinião. Ou então assista esse vídeo e depois assista pra você ver se a sua opinião veio igual a minha. E depois você comenta aí. O filme é uma aula de história totalmente, velho. O filme conta, do começo ao fim, em flashbacks, a vivência desses quatro amigos junto do seu líder, que o personagem é o Norman. Cara, o filme vai contando, no decorrer dos diálogos, como foi a vivência deles na Guerra do Vietnã. O filme vai passando por altos e baixos. Ele mistura muito os momentos atuais com os momentos... Cara, Spike Lee trouxe pra gente uma aula de história totalmente. Porque o filme vai te contar, vai te contextualizar o que foi realmente que aconteceu no Vietnã. A gente tá acostumado a ver filmes do Vietnã, soldados brancos vivendo aquela vitória. E o Spike Lee joga pra gente, dá um tapa na nossa cara, contando totalmente o que foi que viveu mesmo. Quem tava lá na frente? Foram oitocentos, oitocentos e cinquenta mil negros na Guerra do Vietnã. Então, essa guerra foi vivida por negros. E foi as pessoas que menos aparecem na história, menos aparecem nos filmes. Então, o Spike Lee, ele já tinha feito um filme... Se você ainda não viu esse filme, é uma ótima dica, você vai procurar Malcom X. É vivido pelo grande Yusufan dele, Denzel Washington. Você procura esse filme, você vai ver o como é incrível a história. Até o Spike Lee faz participação como o amigo. O Spike Lee e o Tarantino tem essa coisa, eles gostam de participar dos filmes dele, assim... Passagens ou sendo um ator do filme. Ele começa a contextualizar. Ele vai falando a história, vai contando o diálogo, como eles são amigos, por que eles acreditam mesmo. Por que o Norman, o líder do batalhão deles... Porque, assim, na Guerra do Vietnã não tinha muitos líderes de guerra negros. E o Norman foi o primeiro negro a ser, vamos dizer assim, celeiro de um esquadrão, de um grupo que enfrentava, sair lá pelo meio do mato, enfrentando os vietnamistas. E aí, ele começa a ter destaque, ele começa a mostrar como é toda a contextualização de como é estar lá na guerra. Como foi sofrido a história dos americanos, dois negros americanos, naquele momento que foi perseguição, que foi guerra, os policiais prendendo, os policiais matando. Como tudo acontece hoje em dia, como a gente viu agora, um dia desse, com o George, com outros negros, como acontece aqui no Brasil. E isso foi mostrado pra todo mundo nesse grande filme, que ele faz uma grande narrativa, ele conta a história americana bem contada, como ela nunca foi contada. O Spike Lee tem esse, essa perspicaz, esse cuidado de defender, de mostrar como é que os negros americanos sofrem, são esquecidos. Ele traz, eu vejo muito o Spike Lee trazendo um pouco também nesse filme do Black's Potation. Se você não conhece o que é Black's Potation, comenta aí que eu possa trazer um filme, um vídeo aqui, que eu possa trazer aqui um vídeo só falando sobre Black's Potation. Grandes filmes do Black's Potation, que é o Black's Potation. Comenta aí, por favor, se você gostaria de eu trazer esse estilo. Então, o roteiro desse filme, ele começa no meio, a princípio ele parece ser cansativo, porque é muito diálogo, é muita volta, vai pro passado, volta pro futuro. Uma coisa que eu vou deixar bem aqui, bem aberta aqui, foi uma coisa que eu gostei muito, foi não ter usado, ele poderia ter usado, foi a Netflix produzir, o Netflix poderia ter pago isso, mas ele não usou aquele efeito que foi usar no islandês, que o Martin Scorsese usou, de rejuvenescer os atores. Não, ele colocou o Shadow Boseman, o Pantera Negra, Shadow Weak, ele botou o Shadow Weak novo, porque foi o que morreu na Guerra do Ventinã, e os outros atores, como eles estão velhos assim, na cena. Ele poderia ter rejuvenescido, ter usado a tecnologia que o Martin Scorsese usou, mas ele não fez isso. A ideia que ele quis trazer foi, aquela mensagem que ele trouxe naquele momento, foi colocar que eles estão no futuro, a vida passou pra eles, mas o amigo ainda tá no passado, são as lembranças. E uma coisa muito também que eu gostei na montagem do filme foi, da saída do 16x9, a 16x9, essa tela que vocês estão vendo aqui, bonitinha, e ele sai de uma maneira sutil, e às vezes bruta demais, pra o 9x3, eles fazem isso aqui, ó, tá vendo? E também, quando ele faz isso aqui, ele muda, tá vendo? Eu tô no 9x3 agora, eu reduzi os lados assim, bem devagarzinho, pra vocês verem, e quando ele muda também, ele tem algumas transições que fazem mais nuância ao trabalho, faz alguma junção ao que tá acontecendo, se é uma guerra, ele muda, mas ele usa muito essa mudança. Vamos voltar agora pro 16x9? Ó, voltou pro 16x9? Bem sutil ou não, vocês viram a lista aqui por trás, ele usa muito isso, e isso faz uma passagem, além de usar, mudar a tonalidade do filme. Outra coisa também muito boa, eu gostei, é da parte da trilha sonora do filme, que a parte da trilha sonora do filme é black, é swingada, é soul. Cara, tem um trailer que saiu, que aparece eles dançando, apocalipse now. Eles tão lá na boatezinha dançando, cara, que incrível. A trilha sonora, e também usar os atores cantando algumas músicas, foi muito bacana. Eu assistindo o filme, eu me lembrei o filme sendo um homenagem, bem homenageado aos Goonies, a Clube dos... não Clube dos 5, mas um filme de grupo de amigos procurando algo, a caça do tesouro, me lembrou muito isso. Só os caras tão velhos pra caralho, mas o diferencial é isso, mas é um grupo de amigos que tão indo, cada um com seus problemas, mas cada um com a sua mentalidade, cada personagem do grupo é um equilíbrio. O Delroy é o cara que mais se destaca, porque ele é um americano negro que defende o Trump. Totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver que os negros americanos não defendem ele, mas ele é um cara defensor, que usa o bonazinho da propaganda do Trump que tá lá, que até é uma crítica no filme, você é o cara que tava lá segurando a bandeira, aí foram as únicas vantagens. Outra parte também tem o Clark Peters, ele é o anjo, ele é mais calmo, ele é mais sutil, cada um tem um equilíbrio. O Atlook Jr., ele é o mais piadista, é o cara que tá lá tirando onda, tenta chegar nas meninas. Cada um tem o seu ponto. O Norman Lewis é o cara mais cuidadoso, mais puto, o cara que vomita o que tá sentindo. Então cada um tem o seu ponto certo, sua pitadinha no filme. Ele sim, autocompleto, mas também funciona bem sozinho. E aí o filme trabalha muito bem isso. Cada personagem tá solto, cada personagem tem a sua personalidade. Então é bacana. E o que o roteiro? O roteiro ele é bem trabalhado. No começo ele se torna cansativo, porque é muito diálogo, é muita coisa. Eles estão dando pra você entender cada personalidade do personagem. E aí se torna cansativo, se torna o mesmo, o diálogo, espera o cara, volta, porque isso, porque ele briga com o filho. Porque aí você fica se auto-perguntando. Mas quando o filme começa a engrenar, o filme vai, velho. Vai que você pensa, cara, já acabou, velho. Pelo amor de Deus, eu queria mais. O filme também peca uma coisa que o Spike Lee não é muito, assim, nesse filme, não é muito bom nas ações. De guerra, tiro. É um filme que parece ser de ação, mas é um filme sobre amizade, sobre companheirismo, sobre história americana. O filme, ele peca um pouco nas ações de guerra. Parece forçado, mas não é tão chato. Mas é bom de se ver. É uma ação que você vai gostar. É uma ação que você vai ver, que dá pra você curtir. Eita, pô, tiro, pô. Explosão. Bacana. Five Bloods, pra mim, eu sempre faço de zero a cinco. Pra mim é um 4.5. É um filme que vai estar na lista do Oscar, pela representatividade, pela história, pela atualidade também. É um filme que vai ter um indicado ao Oscar, o Delroy Lindo, porque merece o Oscar, porque ele tem uma... Ele tem um monólogo, frente a frente à câmera, velho. Ele se... Ele faz assim... Eu não sei o que fazer. Ele tem um diálogo na câmera muito interessante. Ele fica... Ele usa a cara, ele ri, ele tem um trechito muito forte. Delroy... Merece o Oscar. Então, como eu falei, o filme é bem legal. É como eu sempre falo nos nossos vídeos, nas nossas críticas. Você tem que assistir, ter a sua opinião. Depois volta aqui pra esse vídeo, comenta, vê se a gente entrou em consenso. Isso é liberdade. Isso é democracia. Assista lá. Comenta aqui o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha crítica. Não se esquece de deixar o joinha, de se inscrever em nosso canal, compartilhar com todos os seus amigos. E muito obrigado, galera, né? Comenta aí qual o próximo vídeo que você gostaria de crítica aqui ou que eu deveria trazer aqui mais pro canal. Muito obrigado, galera nerd. Fui e que a força esteja com vocês. E aí E aí Obrigado.